Pra formar acordes, ó, quina, cruz, quina, cruz, si, sol sustenido e fá sustenido. Eu transformei essa melodia quina, cruz, si, sol sustenido e fá sustenido em acordes. Então eu fiz isso aqui, ó. Legal? Vamos lá, por partes. Primeiro acorde é esse aqui, ó. Mão esquerda, si, si, mão direita, dó sustenido, fá sustenido e si. Cara, isso aqui eu tô fazendo um si. Ó, é um si, sus, dois, tá? Só que a abertura que eu tô fazendo aqui na minha direita é um quartal, tá? Dó sustenido, fá sustenido e si. Mão esquerda, só oitavo, si. Então aqui, basicamente, eu tô pegando a segunda, omitir a terça, então é um sus, dois. Tenho a quinta e oitavo. Aqui, ó, três vezes a nota que dá no meu acorde, que no caso é o si. Só que aqui é uma abertura quartal. Tem esse som. Esse som é interessante, né? A gente vai usar de novo daqui a pouco. Então, ó. Você vê que o si tá na ponta, né? O que... Depois um dó sustenido menor de novo, só que agora com baixo em sol sustenido menor. Ou você pode pensar como se fosse um sol sustenido menor, né? Mas aí, gente, passa a abertura aqui, ó. Sol sustenido, sol sustenido na mão esquerda. Si, ré sustenido, mi e sol sustenido menor. Se eu pensar nele como um sol sustenido menor, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu vou ter uma décima terceira bemol aqui, ó. Então seria um sol sustenido menor com a décima terceira bemol, tá? E depois eu caio no último acorde, que é um fá sustenido de novo, sus, dois. Olha que legal, abertura quartal de novo aqui na mão direita. Sol sustenido, dó sustenido e fá sustenido. Mão esquerda, só oitavo, fá sustenido, ó. Então, fá sustenido, sus, dois, tá? Com a abertura quartal na mão direita. E você vê que sempre nota a melodia tá na ponta, ó. Então, ó. É um si, sus, dois. Com a abertura quartal na mão direita. Um sol sustenido menor, você pode pensar nele assim, com a décima terceira bemol. Ou você pode pensar como um dó sustenido. Aí você muda do ré sustenido aqui, pro dó sustenido. Os dois são temperos diferentes. Aí a questão de gosto vai ser o dó sustenido menor com sétima, com baixo em sol sustenido. Mas esse aqui eu acho que ele foi mais bonito. E depois um fá sustenido, sus, dois também. Os dois, tanto o si quanto o fá sustenido com a abertura quartal, ó. É isso.